E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais um vídeo e é o seguinte galera, como vocês viram pelo título aí, eu vou estar mostrando pra vocês, né, falando algumas curiosidades sobre o carro, tipo, alguns diferenciais dele, sabe, tipo, mostrar o que ele tem, que é diferente do que um carro básico e comparando como ele era quando saiu de fábrica, né galera, porque ele era no 99 e a gente vai ver tudo isso daí, beleza? Tipo, com algumas novidades dele, algumas coisas assim que é de época, o que ele já tinha na época, que realmente é bem impressionante, tem bastante coisa galera, vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Tá, beleza, já estamos aqui dentro do carro já, aqui no interior e é o seguinte galera, eu tô fazendo esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo, o intuito desse vídeo, né, é pras pessoas que têm interesse em comprar esse carro, coisa do tipo e não sabem muito bem da qualidade dele, sabe? Mas é o seguinte, primeiramente, o painel em soft touch, tá? O painel que é soft touch, ó, não sei se vai dar pra ver eu apertando, mas isso aqui é tudo soft touch, é o painel inteiro é soft touch aqui, ó. Ah, outra coisa que eu não anotei galera, airbag. Puta que pariu, eu tenho que cortar essa parte no vídeo. Então galera, outra coisa que eu não, eu não lembrei de anotar, é os airbags galera, olha aqui, tem airbag aqui no volante do motorista e tem aqui no passageiro, em 1999, 98 galera. Vocês imaginam só, velho, carro que já tinha isso na época, tem aqui no motorista e ali no passageiro, né? Outra coisa galera, aqui também são a luz do painel, tá? Olha ali, ó, como você pode ver. Não sei se dá pra ver bem, deixa eu ver aqui se consigo mostrar pra vocês. Ó galera, dá pra enxergar agora, né? Tá bem claro aqui, mas dá pra enxergar, ó. Tá, o painel tem a luz dele, mas a luz, ó galera, olha aqui, ó. Não sei se consegue perceber, mas ela controla a densidade, que tá? Fica mais fraco, mais forte. É, isso no... Vou passar um videozinho pra vocês aí, é melhor. Vou fazer um videozinho pra vocês à noite aí, é melhor. E é aqui que controla isso, tá vendo, ó, esse bagulhinho aqui, ó. Esse negocinho que controla a densidade dele, sabe? A densidade da luz no painel. É bem legal, galera. Tipo, T é esse opcional, sabe? Tá galera, outra coisa. Retrovisores elétricos, tá? Aqui, ó, mirror e aqui tem os lados, né? L e R aqui, ó. Esse aqui são os retrovisores elétricos. Que já tinha, vocês podem ver, né galera, que não tem aquele pininho aqui ou aqui. Não tem aquele pininho. Realmente o retrovisor é elétrico, tem aqui os controlinhos dele aqui, ó. Né, pra baixo, pra cima, olha aqui, ó. Tudo aqui, ó. Já de época, né galera? Os quatro vidros elétricos, né? Aqui também tem, também tem aqui galera, toca-fita. É, na verdade nem sei se é uma curiosidade, mas sei lá, né? Vai saber. Deixa eu colocar uma fita pra vocês aqui, galera. Vamos ver isso aqui, ó. Ó, vou colocar uma fita pra vocês ao vivo, galera. Se liga. Ao vivo eu vou botar uma fita pra vocês, ó. Ao vivo, ó. Se liga, ó. Vou botar aqui, ó. E ó, ele engole. Olha aqui, ó. Essa é a musicão da época, né? Pronto, vamos baixar, senão vou dar direitos autorais. E olha aqui, ele gospe a fita e volta na rádio, não é mal? Da hora, né galera? Tipo, de épico isso aí já. Galera, outra coisa também que eu acho bem legal é isso daqui, ó. É o canguru aqui no... Esse bolso, sabe? Um bolso bem grandão aqui no banco do passageiro. Mas o banco do motorista aqui atrás, ó. Não tem isso, galera. Eu não sei o porquê, né? Não sei o porquê. Mas só tem aqui, ó. Nesse banco do passageiro, sabe? Da frente. Tá, galera? Outra coisa. Ar-condicionado, né? Tem ar-condicionado. Né? Isso aqui, o ar-condicionado funciona. Gela bem o ar-condicionado aqui. Tem também o encosto de braço, né, galera? Aqui, ó. Cabe bastante, bastante, bastante coisa. Tem até um creme ali. Cabe bastante coisa aqui nesse encosto de braço. E é bem confortável dirigir encostando o braço aqui, né? Aqui sem acesso manual. Aqui, ó. Dá certinho, galera. Você encostar o braço aqui e mexer no câmbio, sabe? É muito bom. Bem confortável. Aí, galera, tem aquele porta-treco. Tem o porta-copo escondido aqui. Escondidaço, né? Tem que clicar. Aqui também tem que clicar. Aqui dá acesso ao cinzeiro. E tem uma luzinha só pra ele. Deixa eu ver se consigo ligar. Olha lá. Mostrou a luzinha, ó. Só pro cinzeiro essa luzinha, galera. Só pro cinzeiro. Dá pra chegar alguma coisa? Não, não dá. Mas é isso. Outra coisa, galera, que é típico de JDM, ainda mais Honda ainda, é aqui, ó. Porta-mala, ele abre só puxando a alavanca. Aqui por dentro, né, galera? Porque você pega, por exemplo, aí Corsa, Celta, vamos supor, Uno da época, né? Tipo, mais ou menos da época. Mas carro simples, assim, tem que abrir lá por fora pela chave, né, galera? E esse aqui não, dá pra abrir aqui por dentro, só puxando a alavanca. O bagulhinho do... A tampa do combustível também, você abre por aqui, sabe? Pra abastecer. É bem legal. Outra coisa, galera. Alça PQP em todos os... Alça PQP em todos os lugares. Menos no motorista, né? Não sei porquê. Mas em todos os outros lugares é tudo com alça PQP. Galera, agora a coisa que eu acho mais legal... Acho que nem existe essa palavra. Não existe, sim. Mas legal existe. É esse aqui, ó. Ajuste de altura, galera. Tem ajuste de altura no banco. Olha isso. Que carro da época que tem isso, ó. Ajuste de altura aqui, ó. Lá atrás, aqui no começo, ó. Eu gosto de deixar bem baixinho, porque eu sou alto, sabe? Eu gosto de deixar bem baixinho, assim. Olha que legal que fica. E fica bem esportivo também, eu acho. E também tem isso aqui, galera, ó. Isso aqui tem essa alavanca aqui, né? Que ele... Que ele deita rápido, assim, ó. É que eu não quis deitar rápido por causa que ia dar muito impacto e dar dó. Mas... Isso aqui também é bem prático. E é basicamente tudo isso, galera. Basicamente tudo isso. Fechou? Vou finalizar o vídeo por aqui. É basicamente... Nossa, tá bem pra frente do banco agora. É basicamente todos esses diferenciais, né? Que o carro tem. Pra você, tipo, saber como o carro é completo, né, galera. Eu acho muito massa isso, velho. E é isso, galera. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreva no canal. E tamo junto, galera. Valeu. E aí, tchau.